Oi gente, tudo bem? Eu sou a Amy e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer esse penteado pra resolver aqueles dias que o cabelo não tá ajudando. Bom gente, eu estou aqui toda horrorosa porque eu fui dormir, meu cabelo tá todo bagunçado, todo amassado, sem formato, e eu vou mostrar pra vocês então como fazer aquele penteado meio pin-up assim, pra um bad hair day, como é hoje, né? Então tá, primeira coisa que eu vou fazer, vou pentear meu cabelo, ele tá meio sujo, vai fazer o que? Paciência. Pronto, penteado. Aí vocês vão precisar de alguns grampos, grampinhos, vão precisar de uma faixa de cabelo, ou vocês podem usar também aqueles arquinhos que são contínuos, sabe? ou aqueles arquinhos que tem aquele elástico. E vocês vão fazer o seguinte, ajeita o cabelo aí como vocês querem, se vocês quiserem ele dividido, ou se vocês quiserem no meio, ou se quiser tudo pra trás, funciona. Eu vou fazer com ele dividido assim, de ladinho. Ah, e vocês vão precisar também, se o cabelo de vocês for curtinho assim que nem o meu, e meio rebelde, é legal também um spray fixador. Eu uso esse aqui, mas tanto faz, tanto fez, tá? Eu não uso muito, só uso pra emergências, então é de certo. Então assim, vocês vão fazer, prender o lenço, ou a faixa e tal, e deixar ela do tamanho da sua cabeça, e vão colocar elas assim, ó, como se fosse uma coroa. Deixa eu ajeitar aqui, assim, ó. Vou fazer isso, certo? Deixar o cabelo bem ajeitadinho. Pronto. Aí, o que você vai fazer? Vocês vão pegar, mexa por mexa, e ir empurrando o cabelo pra dentro da faixa. É isso aqui, gente, é muito simples, ó. É fazer isso, ó. E ir empurrando o cabelo pra dentro. Segura a faixa e vai fazendo isso. E aí, faz isso com o cabelo todo. Então, vamos lá. E aí, se você quiser, você pode deixar a faixa. Uma franja e tal, mas você também pode prender a franja também, aí fica no seu gosto. Eu vou deixar assim, porque eu gosto de uma franjinha, assim. Deixa eu ver. Tá bom. E vou dar mais uma ajeitadinha aqui, pra ficar mais fixo. Só que aí, gente, o que vocês vão fazer? Vão pegar aqui os grampos e vão só fixar a faixa, pra ela não sair do lugar. Então, colocar assim, no meio do cabelo. Aqui, eu coloco mais aqui do lado, que eu acho que eu sinto que a faixa dá uma escorregada. Então, eu coloco mais aqui do lado e atrás, pra ela não sair do lugar. Só pra segurar a faixa. E aí, põe por baixo do cabelo pra ela não aparecer, pro grampo não aparecer. Às vezes ele aparece um pouquinho, mas você dá uma ajeitada e pronto. Ele sobe. E um desse lado aqui também. E agora, o spray, só pra dar uma segurada e o cabelo também não escapar. Eu faço isso, gente, porque o meu cabelo é curto, todo repicado. Mas se o seu cabelo não for assim curto, que nem o meu, todo repicado, eu acredito que nem precise. Prontinho, gente, é só isso. É um penteado super rápido e resolve bem, assim, aqueles dias que o cabelo está horrível. E de um jeito, assim, bem estiloso e muito, muito, muito fácil, não é? Veja aí, então, como é que ficou. Resolve bem, né, gente? Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se clicando aqui. Ah, sim, e se você gostou do vídeo, ó, curta, gente, não custa nadinha, hein? Beijo em Zeme e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.